Olá, crianças! Agora é a hora da nossa história, vamos lá? Senta aqui uma história que eu vou contar, falta tão pouquinho pra gente começar. Vejam só vocês, eu vou contar até 3, 1, 2, 3. A história então começa era uma vez, desde então vocês eu vou contar até 3, 1, 2, 3. A história então começa era uma vez. Era uma vez uma folha que não queria ser folha. Olha aqui a folha, ela não queria ser folha. E ela tinha uma casinha, a casinha dela era uma caixinha. E ela entrou em sua caixinha e falou, não quero ser mais folha, eu quero ser... E ela se transformou em um leque. E ela ficou se abanando, estava muito calor, e ela abanava, e abanava, e ficou por dias abanando, abanando, abanando. Só que também ela se cansou de ser um leque, ela não queria ser mais um leque. Aí ela entrou em sua caixinha e se transformou em um barquinho. E ela se transformou num lindo barquinho. E ela navegou nos mares, nos rios, no oceano, por anos e anos e dias e dias. E navegou, e navegou, só que também chegou um dia, ela se cansou e ela não queria mais ser um lindo barquinho. E ela entrou em sua casinha e ficou bem brava, bem brava. E ela ficou assim tão brava, e aí se amassou, e amassou, e amassou, e amassou. E ela virou uma bolinha, uma bolinha. E ela brincou bastante de bolinha por dias. Chegou um dia que ela também se cansou de virar bolinha. Ela não queria mais ser bolinha. Ela entrou em sua casinha e passou a se rasgar, e rasgou, e ainda estava brava. E rasgou, e rasgou, e voltou para a sua casinha lá na caixinha. E aí, ela se transformou em um lindo pássaro. Olha que lindo pássaro. Ela ficou tão feliz, porque lá de cima do céu, onde ela voava todos os dias, ela via as crianças brincando, via os animais, brincava com os outros passarinhos. E ela ficou muito feliz e satisfeita. Agora, ela é o passarinho mais feliz que existe. Olha que felicidade. Agora, não sou mais uma folha, sou um lindo passarinho. E essa foi a nossa história de hoje. A folha que não queria ser nada, e acabou sendo um passarinho. Tchau, tchau!